Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Aquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Bruno Teclas Bruno Teclas Vem rocha, hein Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar